É pique, é pique, é pique, é pique, é pique, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Ha, ti, bum, Livrogram, Livrogram. Na última quinta-feira, dia 27 de maio, o Livrogram fez um ano de aniversário. Sim, um ano. A gente tá super feliz e a gente tá aqui lembrando as histórias da nossa vida, dos nossos aniversários e dos livros que apareceram nos nossos aniversários. Livros que a gente ganhou, que a gente nem esperava, né, que a gente ia ganhar e que foram importantes pra gente. A primeira história que eu lembrei foi do meu aniversário do ano passado. A minha sogra, a Diná, mãe do Diogo, ela me deu um livro ano passado chamado Filho da Mãe. Até engraçado o título, né? Sua sogra te deu o Filho da Mãe. O Filho da Mãe, é. E é um livro muito legal, um livro que eu amei ler, foi uma das minhas leituras. Você fez resenha, não fez? Fiz resenha aqui no Livrogram, tem no Instagram e aqui tem vídeo também. E era um livro que eu não tava esperando. Eu acho que o Diogo comentou com ela que o Bernardo Carvalho era um ator que eu tava muito interessada, que eu já tinha lido algumas coisas. Eu não tava esperando, então foi uma surpresa. Legal. E foi incrível, eu li logo depois, assim, eu comecei a ler no dia seguinte do meu aniversário, devorei o livro. Diná, muito obrigada, foi um presente incrível. Eu lembrei do Professor do Desejo, que é um livro que eu também resenhei esse ano, do Philip Hoff, um livro que eu ganhei há muito tempo no aniversário, do meu tio Lourenço, que, meu, amo a Philip Hoff e ficou falando, nossa, você vai adorar, você vai adorar. E eu demorei muito tempo pra ler, mas eu li esse ano e foi um presente de aniversário que eu adorei. Foi marcante também, né? Foi marcante. Eu lembro que você me contou que até ficou assim mexida, né? Muito bom, muito bom. Muito bom, obrigada, tio, foi incrível. Outra lembrança que eu tenho, que é engraçada. Quando eu tava pensando que vestibular que eu ia prestar, eu tinha acho que 17, 18 anos, eu fiquei em dúvida entre jornalismo, artes cênicas, que acabou sendo a faculdade que eu fiz, e psicologia. E o meu tio, também o meu tio, meu tio Rogério, irmão da minha mãe, me deu um livro, A Biografia do Freud, que é um tijolo, gente, desse tamanho. Ele tira de presente de aniversário. Porque eu acho que eu comentei em alguma ocasião da família, de família, que eu tava pensando em prestar psicologia. Claro que eu fiquei super feliz e tal, mas foi meio amedrontador. Claro. Porque era a biografia do Freud, um tijolo desse tamanho. Claro, assustador. Assustador. Eu nunca li, mas ele tá aqui, guardadinho, porque eu acho que eu vou ler em algum momento. Eu acho, não, eu tenho certeza que eu vou ler, porque eu acho que é uma figura importantíssima do século XX, é um interesse por psicologia. Super. E, enfim, com certeza eu vou ler. Mas na época foi um pouco amedrontador. Sim. Eu ganhei o livro também, meio num contexto parecido. Meu pai me deu de aniversário um livro que chama Story, do Robert McKee, sabe? Não sei qual que é esse, não é? É um livro de roteiro, tipo, práticas de roteiro. Porque eu queria muito escrever, eu queria ser dramaturga, roteirista e tal. E ele me deu esse livro e eu adorei, meu. Foi um dos livros mais importantes, assim, na minha formação. E era um livro que você pediu pra ele alguma coisa ou ele foi atrás? Não, ele foi atrás e me deu exatamente porque eu tava interessada nisso, né? Em escrever e tal. Eu tô pensando aqui nessa coisa de escolher um livro pra dar de presente de aniversário pra alguém. Uma coisa muito especial, assim, ao mesmo tempo difícil, né? Porque você tem que conhecer a pessoa e, ao mesmo tempo, é legal ter esse elemento surpresa, né? Claro. De um livro que... Não é o livro que a pessoa está querendo ganhar. É um livro que ela descobre que ela quer ler porque é você que mostrou pra ela. Sim, não, e tem esse negócio também do aniversário, você tá muito aberto a coisas novas, né? Sim. Eu sinto, assim, quando... Eu não sei, acho importante, é um momento interessante. É um momento pra você ser surpreendido, né? É, é, é. Com presente. É, e sempre vem também de tios, né? Sei lá. Amigos próximos. Amigos, parentes, sogra. Acho que tem também uma conexão que você... Não sei, é interessante isso também. O aniversário é do livrograma, mas quem pode ganhar presente é você. Nosso seguidor querido. Mu! Gente, se preparem, o sorteio vai ser incrível. São dois livros que a gente escolheu com muito, 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 muito carinho pra vocês e uma só pessoa vai ganhar esses dois livros. Exatamente, é um presentaço. O primeiro livro é o último lançamento do Alejandro Zambra aqui no Brasil. O livro se chama Meus Documentos. Foi publicado pela Cossack Naif, são aquelas edições lindas e sedutoras e mágicas da Cossack. O Alejandro Zambra é um autor que eu adoro. Eu já fiz o vídeo dele aqui, um vídeo chamado Três vezes Zambra. Você pode pesquisar. Eu falo da minha relação com esse autor. Então, pra mim, tá sendo muito legal colocar esse livro no combo presente, livrograma. Os livros vão estar novinhos. A gente vai comprar eles pra vocês, porque a gente quer realmente agradecer esse ano que passou. Exato. Ah, e é isso. Eu... O segundo livro. Ah, o segundo livro. Ah, gente, eu escolhi um livro que foi o melhor livro que eu li esse ano. E eu falei tanto, tanto dele que eu quero presentear vocês com ele também. Que é A Morte do Pai, do Carl Rowley. É o primeiro da série, né? Acabou de ser lançado pela Companhia das Letras, o terceiro. Mas eu vou dar o primeiro. Que, meu, incrível. Sério, vocês não vão se arrepender. E eles vão estar repetindo o que a Adê falou novinhos, com cheirinho de livro novo. Sim, a gente vai mandar pra vocês. Pra participar desse sorteio, o que vocês precisam fazer? É fácil, é rápido, é muito fácil. Ó, eu vou explicar direitinho. E as explicações também vão estar aqui embaixo, no sobre, pra vocês acompanharem tudo certinho. Primeiro, vocês têm que compartilhar esse vídeo. Ou aqui no YouTube, ou no Facebook, pra ajudar a gente a divulgar um pouco o canal. E aí, vocês têm que preencher o formulário que vai estar aqui embaixo, com o seu nome, seu endereço de e-mail, e o seu nome aqui no YouTube, pra gente ver se você realmente tá inscrito. Porque é pra quem estiver inscrito, tá? Exato. E o sorteio vai ser feito na segunda-feira que vem. Ou seja, vocês têm oito dias pra compartilhar o vídeo e preencherem o formulário. Sim. O sorteio, ele vai ser feito por Snapchat, ao vivo, às oito da noite, da segunda-feira, que vai ser dia oito. Oito de junho. Oito de junho. E aí, a gente vai avisar em todas as redes sociais e entrar em contato com você, seu sortudo. Vencedor, sortudo. Eu gostaria de estar no seu lugar. Vai ganhar um livro do Zambra, um livro do Calouve. Ai, eu queria um livro do Zambra. Acho que eu vou participar aqui. Acho que eu vou participar. Eu também quero o primeiro do Calouve. Mentira. A Deja me impressou dela. Eu tô lendo. Bom, gente. Preparem-se. E é isso, né? É isso. Qualquer dúvida, coloquem aqui embaixo. A gente responde, esclarece todas as dúvidas. Sim. Sigam a gente no Facebook, no Snapchat, no Instagram. Comentem aqui embaixo. A gente adora ler e responder. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.